Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a série de Geografia da África com o tema Descolonização. Conforme vimos no vídeo anterior, o continente africano foi dividido entre as potências europeias, dando início ao grande problema do desenvolvimento, ou, mais especificamente, impedir o desenvolvimento do continente africano. Essa partilha do continente trouxe uma nova forma de colonização, diferente da colonização portuguesa, britânica e espanhola aqui na América. Por isso, essa forma de colonização foi chamada de neocolonialismo. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Entre os anos 1500 e 1800, o mundo sofreu grandes transformações econômicas, tecnológicas, sociais e políticas. O comércio basicamente se estabeleceu pelo Atlântico, fazendo com que a Europa lançasse seus domínios sobre a África e as Américas. Durante os séculos XV e XVI, o modelo de colonização foi o clássico. Tráficos de escravos, mineração, extração de especiarias e cobrança de impostos. Claro que existem grandes diferenças entre como era o relacionamento entre as colônias e as metrópoles. Alguns se interessavam mais por escravos, como Portugal. Outros tinham interesses nos minérios. De qualquer forma, todas elas eram baseadas na exploração. Isso sem contar que existia uma grande rivalidade entre as próprias metrópoles. Para você ter uma ideia dessa briga entre as próprias metrópoles, os franceses e os portugueses eram grandes rivais. Na Costa da Pimenta e na Costa do Ouro, os franceses exportavam muito mais alimentação, muito mais mantimento do que os portugueses. E isso se revelou como prejudicial aos interesses dos portugueses nessa região. Assim, em 1556, os portugueses e os ingleses levaram uma grande quantidade de mantimentos e venderam a preços irrisórios só para boicotar os portugueses, que ficaram incapacitados de comprar o ouro. Bom, o tempo foi passando e França, Holanda e Inglaterra foram se estabelecendo no continente africano. Toda essa história bem detalhada sobre a invasão europeia durante os séculos XV e XVI, vocês podem ler neste livro aqui. Uma ótima publicação, livre e gratuita, com um conteúdo de excelente qualidade. Vou deixar o link aqui nas descrições do vídeo. O tráfico de escravos, sem dúvida alguma, foi o pior evento que aconteceu naquele continente. Famílias foram separadas. Tribos rivais foram juntadas. Retiraram seus nomes, sua identidade, seus hábitos, sua língua, seus costumes, enfim. Foi um evento que contribuiu para a globalização cultural e para a miscigenação dos povos. Ok, mas teve este capítulo muito triste na nossa história. Estima-se que 274 mil negros foram transportados pelo Oceano Atlântico entre 1541 e 1600. Em alguns anos, este número chegou a 1.341.000 pessoas, atingindo 6 milhões de pessoas no século XVIII. Entre 1575 e 1675, o Brasil recebeu 400 mil a 450 mil escravos. No século XVIII, este número chegou próximo a 2 milhões. Mas não foi só aqui para o Brasil que os negros vieram. Muitos tinham como destino a ilha de Cuba, para seguirem depois para as Antilhas e para os Estados Unidos. Esses negros iriam trabalhar principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. Nas colônias inglesas, o número de escravos passou de 264 mil no século XVII para 1 milhão e 400 mil no século XVIII. Franceses e holandeses também seguiram o mesmo caminho nas suas colônias, impulsionadas pela cana-de-açúcar. Na América do Norte, as plantações de tabaco e de arroz trouxeram um novo avanço para o tráfico negreiro. No século XVIII, aproximadamente 400 mil escravos foram trazidos para as colônias inglesas. No século XIX, o que impulsionou o tráfico de escravos nos Estados Unidos foi a plantação de algodão. No final do século XVIII, os europeus realizaram diversas expedições com o objetivo de recolher diversas informações mais precisas sobre as características geográficas do continente africano. Basicamente, realizaram uma grande documentação sobre seus rios, montanhas, lagos, divisão da população, quais eram os maiores estados, o que realizavam os maiores comércios, as produções agrícolas, enfim, um grande levantamento. O que aconteceu é que os grandes eventos na Europa, como a Revolução Francesa, as Guerras Napoleônicas e os outros conflitos europeus começaram a se refletir no continente africano. Franceses e ingleses se estranhavam bastante neste período. Em 1807, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos aos mercadores ingleses e começou a forçar outros países para fazer o mesmo, já que o desenvolvimento do capitalismo era muito mais vantajoso trabalhar com a mão de obra salariada do que com a mão de obra escrava. Claro que cada país, cada região do continente africano tem a sua história, tem a sua peculiaridade geográfica, que faz com que diferentes países tenham diferentes interesses nas diferentes áreas do continente. Porém, a grosso modo, o que temos são vários conflitos e disputas econômicas e religiosas e o confronto de diferentes interesses sobre o território africano. Nós temos vários episódios do continente africano que ilustram este período, tais como a expansão britânica na África do Sul entre 1870 e 1880, as invasões de boeres e britânicos em Lesotho durante 1860 e 1870, as revoltas contra os dominadores e estrangeiros de Zambezi ao longo dos anos de 1870. Basicamente, toda a conquista do continente africano se deu entre 1880 e 1910. É interessante destacar que até 1880, aproximadamente 80% do território africano era governado pelos seus próprios reis. Porém, nos anos que se seguiram, isso mudou drasticamente. Em 1914, as únicas regiões que não eram dominadas era a Etiópia e a Libéria. O resto estava tudo dominado. Claro que todo este movimento não foi pacífico. Na história, há várias lutas e movimentos contra a colonização e contra a partilha que apresentamos no vídeo passado. Alguns desses movimentos de resistência podem ser citados como, por exemplo, a Revolução Urabista no Egito, a Revolução Mardista no Sudão, a reação dos somales à partilha e luta pela liberdade, no Magrebe e na Argélia contra os espanhóis e italianos, no Senegal contra os franceses, tivemos vários levantes como a Rebelião de Mamadou Lamine, na Costa do Marfim, enfim, vários movimentos de guerras, greves e resistências que eclodiram no continente africano e foi assim por um bom tempo. Para você ter uma ideia, o colonialismo africano foi de 1880 até 1960, mas entenda que a exploração do continente começou lá no século XV. O processo de independência do continente africano começa nos anos 1950. Então, como você viu no vídeo passado, até recentemente nós temos ainda processos de independência e reorganização do território. O sistema de domínio colonial clássico europeu começou a ser combatido agora nos anos de 1940. Em 1941, a Carta do Atlântico, assinada pelo Winston Churchill e pelo Franklin Roosevelt, denunciava a injustiça na Europa e o colonialismo. De qualquer forma, a maior forma de oposição ao colonialismo na África era formada pelos próprios africanos, que se organizavam melhor e se armavam melhor para os seus movimentos de libertação e de resistência. É interessante também analisar a contribuição das religiões contra a dominação europeia. O Islã e os cristãos também se postaram contra a dominação. É interessante a questão do cristianismo porque lá no século XIX foram os movimentos missionários cristãos que abriram as portas para os colonizadores europeus. Aí no século XX a coisa muda de figura. Também tivemos vários movimentos de mobilização política sem o uso da violência. A maioria eram influenciados pelo Mahatma Gandhi na Índia, que aconteceu entre 1906 e 1908. na África do Sul, na África Ocidental, na Costa do Ouro. Enfim, vários foram os movimentos que se espelharam, que tiveram como motivação a questão de você se colocar contra a política, mas de uma forma pacífica. Porém, nem tudo são flores, já que perceberam que os movimentos de resistência baseados em Gandhi não tinham resultado positivo quando se tratava de um espaço dominado pela minoria branca, como, por exemplo, o que aconteceu, o massacre de Chaperville em março de 1960. Nesse caso, não restava outra opção que não fosse a luta armada como o que aconteceu em Angola contra os portugueses em 1960. Estava, então, dado início às várias revoluções no continente africano, revoluções armadas, guerras postas, violentas, que tiveram como objetivo tirar os europeus do continente africano. Então, ano após ano, luta após luta, os africanos foram conseguindo conquistar os seus espaços e construir os seus territórios. Os europeus se retiraram, mas deixaram os problemas. Essa conta que os europeus deixaram ainda está sendo paga pelos africanos. Toda bagunça que os europeus fizeram no território africano por séculos vai levar um bom tempo para ser limpo. Cabe a nós, enquanto sociedade organizada, compreender um pouco mais sobre este processo, compreender um pouco melhor sobre essa história e contribuir com o desenvolvimento mais sustentável e democrático de todo o planeta. Se você tiver a oportunidade de baixar e ler os livros História Geral da África, isso vai te ajudar muito nos seus estudos e a compreender muito melhor todo este processo histórico do continente africano. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos. Você também pode acessar o canal Nossa História e ver vários vídeos sobre diferentes contextos históricos do continente africano. No próximo vídeo desta série, aqui no canal, nós vamos tratar sobre a apropriação do espaço geográfico. Não se esqueça, por favor, de curtir o vídeo, deixar os seus comentários, compartilhar com os seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. É graças à sua ajuda, ao seu incentivo, que eu continuo produzindo esses materiais. Espero que te ajude muito. Um forte abraço e até o próximo.